Quando se caiu em pecado mortal, é obrigação de rezar. Mesmo se nós caímos, agora não vou rezar, vou desesperar. Não, não existe motivo para desespero. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para os fracos, para os pecadores. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero tratar hoje com você uma explicação dada pelo padre Henri Ramier, um grande sacerdote apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, sobre a obrigação, a necessidade de rezar. E porque, você verá, que os católicos, infelizmente, rezam pouco e rezam mal. Falta o quê? O que é que falta? Então, já Santo Afonso Maria Ligório trata, no livro dele, sobre oração, grande meio de salvação, aquela frase que é famosa, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, o que eu vou tratar aqui está diretamente ligado à sua salvação, à minha salvação, à salvação de todos. Quer dizer, se nós não soubermos rezar e não tivermos a motivação, porque o problema, no fundo, é a motivação. Eu já disse isso outras vezes. Quando alguém não reza, não é porque não tem tempo, é porque não está na sua prioridade. Se a pessoa diz assim, ah, eu não tenho tempo de rezar o terço. Não é isso que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que você não colocou na sua prioridade rezar o terço. Então, eu quero tratar desse tema claramente, a fundo, baseado no livro do padre Henri Ramier, apostolado da oração, grande meio de salvação também, que ele mostra aqui, que é um grande meio de salvação, e resolver e ajudar a nós, a todos vocês que estão me ouvindo, para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus se reacenda nas almas através da oração. Isso é possível? Sim, é possível. E eu vou mostrar que é possível. O que acontece? Acontece que Santa Margarida Maria, ela, nas aparições que ela disse, que ela teve, ela repete muito a necessidade de rezar. E ela diz, para que seu reino de amor se estenda no mundo, para que o reino do amor do Sagrado Coração de Jesus se estenda no mundo. Isso, para nós, infelizmente, aparentemente, não diz muita coisa. O que é estender o amor de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo? Parece palavras vagas? Não. O padre Ramier, no livro dele, na página 36, ele diz que ele considera o mundo hoje um cemitério. Ele diz, nós temos duas almas. E essa é a primeira coisa que eu quero levar à consideração de vocês. Que existem duas vidas. Perdão, duas almas não, duas vidas. A primeira é a vida do corpo. A segunda é a vida da alma. Então, todos nós temos um corpo animado pela alma, claro. A alma dada por Deus, que nos deu a vida. Mas temos uma vida da própria alma, que é a vida espiritual, que nós temos que cuidar dela, porque se não estivermos na graça de Deus, ligados a Deus na nossa vida, e no estado que a igreja ensina de graça, nossa alma, que é imortal, ela poderá, na eternidade, ir para o inferno ou para o céu. Depende do estado em que nós sejamos chamados. Se Deus nos chamar num momento em que a nossa alma estiver morta pela graça, morta da graça, rompida com Deus, nós teremos a condenação eterna. Portanto, é muito mais importante a vida da alma do que a vida do corpo. Na realidade, são... São, não. O padre Henri Ramier diz a vida da graça é a mais importante do que a vida do corpo. Esse conceito se esfumaçou, caiu na ignorância, caiu no esquecimento. De maneira que, com isso, a maior parte das pessoas já nem sabem mais o que significa a graça. Então, ele diz, nós temos que tirar, diz ele aqui na página agora 37, ele cita aquele exemplo, a terra inteira, hoje, é um imenso cemitério. Quer dizer, se nós perguntarmos quantas pessoas, hoje, no mundo, estão em estado de graça, perfeitamente prontas para serem chamadas por Deus e irem para o céu, nós vamos ver que é pouquíssima gente. Inclusive, no meio de católicos, quantas almas não estão preparadas para serem chamadas por Deus para ir com Ele na felicidade eterna. Eu já nem falo dos que não são católicos. Católicos tem 1,2 bilhões, mas a humanidade inteira tem 7 bilhões. Então, ele diz aqui, e dá um exemplo curioso, para Ele, a terra inteira, é um cemitério imenso. Claro, porque se nós vemos isso com olhos da fé e vermos quantas pessoas não estão em estado de graça, é um cemitério. É um cemitério, realmente. Ele diz assim, palavras dele, é um cemitério imenso onde cadáveres de almas estão abandonados. E um grande poder que Deus nos deu de ressuscitar esses mortos não é usado. Aqui já começa o outro conceito. Existe, ele explica, outra coisa, que se existisse um segredo, vamos dizer assim, um poder de ressuscitar os corpos, a pessoa que tivesse esse poder ficaria famosa. Ficaria famosa como nosso Senhor Jesus Cristo ficou de ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto há vários dias, cheirava mal. E nosso Senhor entrou e disse, ele não morreu, ele dorme. Lázaro, levanta, acorda. Ele tinha o poder de ressuscitar os corpos para mostrar que ele tinha o poder de ressuscitar as almas. Então, o padre Ramier diz, existe um poder que Deus dá, curiosamente, ele diz, até o mais fraco e o mais miserável entre os católicos, de ressuscitar as almas. O que é ressuscitar as almas? É fazer com que a pessoa volte ao estado de graça. E isso é o meio que Deus dá da oração. Aqui está a base fundamental da doutrina católica sobre a graça e sobre a oração. Pedir a graça, dar-me a vossa graça. Então, o que é o que eu estou introduzindo aqui? Eu estou introduzindo a base do que se chama na igreja e na devoção ao sagrado coração de Jesus, o apostolado da oração. você é um apóstolo da oração, você pode ser um que ressuscita mortos, mortos não do corpo, mortos da alma. E Deus quer, por um mistério, Ele quer que nós participemos através das nossas orações da conquista da graça para essas almas mortas. Então, isso, infelizmente, se apagou, se evanesceu, se apagou, sobretudo, nos últimos 70 anos, e, por ano, os católicos já não têm mais aquela motivação para rezar, porque tudo depende da motivação. Se a pessoa não está motivada, ela não reza, ela passa o dia inteiro sem rezar. Ora, sem oração é a morte da alma, é a morte da graça. E, por isso, o apostolado da oração foi uma confraria universal, foi assim considerada pelo Papa Leão XIII, que erigiu essa confraria chamada Confraria Universal do Sagrado Apostolado da oração em 1894 e durante muitos, muitos, muitos anos até mais ou menos 1960, 1970, foi uma confraria muito dinâmica na igreja para trazer as almas perdidas dos pobres pecadores para a igreja católica e para os para o rebanho de nosso Jesus Cristo. E aí você vê quanto estamos longe de fazer aquilo que o Sagrado Coração de Jesus deseja de cada um. O mistério da graça que eu apenas estou introduzindo, teria muito mais para falar, eu apenas estou pondo um ponto, dois ou três de consideração, é o mistério da graça que pode levar muitas almas a salvar-se e ver, só pensar nessa ideia, quando a gente sai na rua, quando a gente vê o povo, a gente pensa, será que esse povo está com a alma viva, quer dizer, ligada a nosso Jesus Cristo, ligada à graça? Se morrerem esses homens hoje, eles vão para o céu? Essas considerações são de um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. E eu gostaria muito que você fizesse isso. Eu termino lembrando algumas recomendações da igreja que estão num catecismo que dizem a nossa obrigação de rezar. Diz aqui, esse catecismo é um catecismo de um outro sacerdote muito famoso também, que se chama Chupe, eu já citei ele outras vezes aqui. Ele tem muitos livros católicos muito bons e ele fez um catecismo resumido da doutrina católica. E eu vou lembrar seis coisas que eu poderia dizer são seis verdades esquecidas. A oração é necessária para salvarmos, para nos salvar. Não somente é uma necessidade, uma obrigação de preceito, mas é uma necessidade para todos os adultos que quiserem obter o socorro necessário para a sua salvação, a graça. Então ele diz, a obrigação de oração deve ser, ele fala, seis ocasiões. Primeiro, toda pessoa em idade de razão tem obrigação de rezar. Vejam aqui os pais ensinar os filhos a rezar. Quantas vezes tem pais que não ensinam a rezar jogam uma tablete, jogam um celular na mão das crianças e em vez de ensinar a rezar. Aqui está um aviso aos pais. A partir do momento que a criança chega à idade da razão, ela mesma tem obrigação de rezar. Eu nunca tinha visto isso assim tão claramente num catechismo. Segundo, quando estamos fortemente tentados, quer dizer, na hora da tentação, o que está no Padre Nosso livrai-nos da tentação, quer dizer, na hora da tentação, rezar. Por quê? Porque se não vier a graça de Deus, nós caímos na tentação, caímos no pecado. Terceiro, quando se caiu em pecado mortal, curioso isso, é obrigação de rezar, mesmo se nós caímos, agora não vou rezar, vou desesperar. Não, não existe motivo para desespero. Nosso Jesus Cristo veio para os fracos, para os pecadores, para que eles veio para nós todos. E, portanto, existe uma obrigação de rezar, mesmo quando a alma caiu em estado de pecado mortal. Quarto, quando houver um perigo de morte. Então, nós estamos doentes ou sabemos que alguém está doente, que está muito mal e que pode morrer, temos que rezar por ela. obrigação de rezar por ela. Não é apenas assim uma coisa social, não, ou uma obrigação vaga, religiosa, não, está escrito aqui, é do catecismo. Quinto, em todos os momentos da vida, quando levanta, quando acorda, quando come, depois da comida, quando viaja, quando sai de casa, quando entra em casa, rezar, em todos os momentos da vida. sexto, nas grandes calamidades públicas. Nós estamos, às vésperas, vivendo dificuldades muito grandes de todos os aspectos, estamos quase numa calamidade, depende do país, mas a insegurança que está tomando conta do mundo é uma calamidade. E, portanto, eu lhe convido, reze, reze, una-se a nosso Jesus Cristo e eu espero voltar ao assunto. Por isso, eu lhe peço, distribui esse vídeo, dê seu like, também se inscreva no canal, se você ainda não tem, e eu espero, nas próximas vezes, poder voltar ao assunto. Se você quiser mais explicações ou tiver alguma coisa, escreva-me, põe embaixo um comentário para que eu possa ajudar com as bases do Catecismo da Igreja Católica, a que você, que está ouvindo este vídeo, você está sendo convidado a ser um apóstolo da oração. Apóstolo da oração é uma missão que o Sagrado Coração de Jesus deu para você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Amém.